E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube E galera, dessa vez eu tô aqui com vocês em um vídeo de unboxing E é um vídeo de unboxing especial, por quê? Essa caixa que vocês estão vendo aqui foi enviada por um inscrito Um inscrito chegou e falou assim, olha, eu quero te mandar uns presentes, Joy E aí chegou aqui, ó, foi até o Henrique Um beijo aí pra você, Henrique, muito obrigado por ter mandado Na verdade, tô agradecendo e eu nem sei o que é esse presente, gente É misterioso, não quis me contar Então, se eu for trollado aqui, vocês vão acompanhar também Qual foi a trollagem que esse inscrito fez ou não, né? Diz ele que mandou coisas que eu vou gostar Então, se você quiser saber quais foram os recebidos desse presente Continua aí no vídeo, que é após a vinheta Eu vou mostrar todos pra vocês, vocês também vão ver aí a minha reação Lembra de deixar o like aí no vídeo, pessoal Lembra que o like ele ajuda a gente pra caramba E vocês sabem que são a quantidade de likes e de visualizações Que indicam se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Quem sabe aí eu posso trazer mais unboxings pra vocês das coisas que eu compro à parte A caixa tá fechada, lacrada, não abri Falei, vou abrir aqui com vocês Trouxe aqui a minha tesoura sem ponta Que ninguém deve ter entendido essa fiada E é isso que dá, né? Você ter 28 anos e fazer um canal pra onde o público-alvo gira em torno aí dos seus 13, 16 anos, né? O que que Death Note fez com esse canal aqui? Mas tudo bem, vamos lá Tô abrindo aqui Tem que ser tesoura sem ponta Aprendi lá com a Eliana e o Flitz Pronto, acho que agora foi Então vamos abrir, ó Aqui está, vou abrir até de costas pra mim Pra eu não ver o que que é Ai, vamos ver Um, dois, três e Ó, tem aqui um docinho, gente Amo o Fini Já gostei Hum, tem cartinha também, ó Vamos ler aqui, ó Joy, continue sempre alegrando as pessoas Atenciosamente Henrique Ainda mandou pra mim aqui um adesivinho Muito obrigado Um beijo, Henrique Já vou comer o Fini aqui também Ó, tá embalado Não sei o que que é Opa Já tem uma coisinha aqui Tem isopor aqui pra todo lado Vamos ver Abrir isso aqui Parece ser pôster Ah, acho que é um adesivo Ah, é um adesivo lá do Senhor dos Anéis, não é? You shall not pass Quem sabe a gente colhe aí, né? Na parede Ou eu colhe Porque eu amo colar coisa nas paredes, gente Então, quem sabe vai lá Vai lá pro meu quarto Ah, o que mais tem aqui? Ó, que legal, gente Um porta-chave do Promesed Neverland Legal Adorei A coruja do William Minerva, né? Com o símbolo dele E eu tava, curiosamente Estava precisando de um porta-chave mesmo Porque... Peraí, deixa eu pegar minha chave aqui Ó, tem aqui minha chave, gente Eu amo chaveiro, ó Eu coloco um monte de chaveiro na minha chave Aí tem mais chaveiro do que chave aqui Aí eu já vou colocar aqui Acho que eu vou colocar lá no meu quarto mesmo Ó, chaveirinho do Promesed Tem mais coisas aqui Hum, tem, ó Uma edição da Ação Magazine Que era a Shonen Jump brasileira, né? Ó, tem mais outra edição aqui Essa aqui eu tenho Eu ganhei Acho que foi do Max Andrade Se eu não me engano Autor de Toast Challenge Tem aqui também a edição 2 Da Ação Magazine Que é... É... Realmente foi Uma... Uma Shonen Jump Antes da Action Recaine Tem aqui obras brasileiras E foi lançada tipo assim, gente Pra vender em... Em banca mesmo, ó Que bacana Quem sabe depois Se vocês... Eu sei que a gente tem um público aí de... Que gosta de obras brasileiras Quem sabe eu posso mostrar É uma pena que não... A revista não... Não teve continuidade, né? Mas tá aqui, ó Duas edições da Ação Magazine E... Deixa eu ver... Eu acho que... Eu acho que é isso Ah, não Tem aqui, ó Ai que eu me perco no meio desses isopores aqui Mas... Mas tem ainda uma coisinha aqui Vamos ver Caraca! Dr. Stone Uma pintura do... Foi feito por ele? Será? Ou ele comprou? Mas gente, olha só Que linda assim Uma pintura Acho que aquarela, né? Isso daqui Isso aqui Certeza Já tá no cenário aqui Você pode ter certeza aí Que vai ir pro cenário Essa pintura aqui, ó Do Senkã Senkú Senkã Que virou, né? Na dublagem brasileira Lindo demais, gente Pintura Não sei Põe aí, Henrique Foi você que fez Esse quadro Que você que comprou Tá muito bonito Mesmo Bom, acho que é isso Se não tem nada mais escondido aqui Esse foi o presentão Do Henrique pro canal Henrique, muito obrigado mesmo Por você ter mandado, ó Vamos deixar aqui Os presentes todos juntos Tá aqui, ó As duas edições Da Ação Magazine Opa O porta-chave Do Promissé de Neverland O quadro lindão Do Senkã E o adesivo Do You Shall Not Pass Vou colocar isso aqui Pra ninguém entrar mesmo E a sua cartinha Que eu vou guardar com carinho No meio das cartinhas Todas as cartinhas Que vocês mandam pra mim Que vocês me davam lá Nos encontros Eu guardo tudo Com muito amor Tá lá na minha gaveta especial Muito obrigado Se você quiser também Me mandar um presentinho Gente, estamos aí É só vir falar comigo Que a gente vê um jeito aí De você conseguir fazer O envio do presente Aqui pro canal Tá? Se quiser não precisa mandar Só pra mim Tem o Fatal também Tem o Ian também Se quiser mandar presentes pra eles A gente ama, ama, ama Tá bom? Podem mandar Pessoal De novo Henrique Um beijão pra você Ó E se a gente se encontrar E eu te dou um mangazinho De presente também Pra retribuir O presente que você me deu Beleza? Bom, galera Esse foi o vídeo Aí com o unboxing Um vídeo bem especial Bem random Bem aleatório Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado também Dos presentes Que o Henrique Mandou E é isso aí Deixa o seu like No vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Pra acompanhar Esses e outros vídeos Que a gente lança por aqui E, pessoal Nos vemos na próxima Beijão pra todos vocês Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui É isso aí Melo falou E... Tchau 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 Tchau